Essa é a Ariane Kimiko e o conteúdo bem quente dela tá em promoção na FanFever por apenas R$ 9,90. Acesse fanfever.com barra Ariane Kimiko e veja tudo que ela não pode postar aqui, hein? Sou louco pra pegar uma coleira que tem uma micro câmera pra ver o que que tá fazendo. Ah, e aí você vai autorizar, tal coisa ela pode, tal coisa não. É, só não vou partir pra coleira de choque porque já é meio sadismo, né? Tem que ver o que a pessoa aguenta. Você não sabia onde você tava entrando, tá vendo? Eu já testei choque na xereca. Eu tenho um negocinho de dar choque. Pior que não é ruim. Não, não é. É bom. Te juro que é divertido e prazeroso. É gostoso. Você tem que ter só o seu limite que você aguenta de voltar. É, não é fraco, mas é gostoso. Como é que choque é gostoso, gente? É gostoso, não é o choque que você põe dentro da tomada que é um trilhão de volts. Não, é uma coisinha leve, que é gostosa. Tipo aquele arrepio que você faz assim. Mas por que que não põe o negócio de vibrar? Precisa ser o choque? Pode botar os dois. Choque e vibração? Vocês, você também já tomou choque na xereca? Não, nunca. Meus vibradores, todos estão funcionando normalmente. Nenhum deu um probleminha ali ainda. Fio desencapado, né? Eu não descobri esse prazer ainda. Mas quem sabe um dia, né? Meu Deus. Choque na xereca, Fio. Choque na xereca. Mas como é que é isso? Que equipamento que é esse? É uma máquina de choque. É de toda aqueles. Um taserzinho? Eu tenho aqui. É um taser. Tá aí. Parece um taser, mas não é um taser. É meu imóvelzinho. Não, ele é. Ele é um pedinho, assim, ó. Parece um negocinho de dentista. Faz um barulhinho bem sutil. Ele nem percebe. E vocês põem na calcinha? Sim. Aonde eu quiser. Cara, que doideira. Não é possível que isso é bom. Eu fiquei imaginando. Eu não daria um choque no meu saco nem a pau, cara. Quer testar? Não, mas nunca. Oliver, tá à disposição? Choquinho na cabeça? Só pra ver como é que é? Mas o choque é... Bem de levinho, assim, ó. O choque é o menor das diversões. Tá maluco. Que doideira. Bom, então já temos coisas diferentes no seu conteúdo. Vai ter bem mais coisas diferentes. Tem bem mais projetos pra ver. Legal. Vamos falar sobre isso. Essa mulher voltou a ser f... O que? Deixa eu te falar um negocinho. Não é garrafa pet pra reciclar. O que? 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 O que?